Olá pessoal, tudo bom? Aqui Tiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Hoje nós vamos estar falando um assunto bem polêmico. PPRA e PCMSO têm data de validade? Realmente eu preciso fazer esses documentos todo ano? A resposta é não necessariamente. Por quê? Porque tanto a NR9 quanto a NR7 eles falam o seguinte, tá? Que o PPRA, por exemplo, na NR9, é o item, deixa eu pegar minha cola aqui, aqui, 9.2.1.1 da NR9, ele fala que o PPRA, eu tenho que fazer pelo menos uma vez ao ano a análise global do PPRA. O que é análise global? É você pegar e identificar o que a empresa fez relacionado à segurança do trabalho que estava no cronograma de ação do PPRA vigente do ano anterior. Então tem um cronograma, o que a empresa fez? A empresa fez XYZ, fez as medições, os treinamentos, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Então você vai colocar na análise global o que a empresa fez, quantos por cento daquilo que a empresa fez, tá? PCMSO, da mesma forma, só que o PCMSO é o relatório anual do PCMSO. Uma vez ao ano, a empresa tem que fazer o relatório anual do PCMSO, ok? Através desse relatório é indicado quantos exames foram feitos, quantos exames anormal teve. Tem um cálculo estatístico que o médico do trabalho faz para identificar o percentual de exames alterados e a previsão dos exames do ano vindouro também, ok? Então é basicamente isso, eu não preciso não necessariamente elaborar um novo documento. Por que a gente faz às vezes um novo documento? Você pega o PPRA da empresa do ano anterior, a empresa não fez nada. Às vezes até exame a empresa não fez os exames também. Então por isso que às vezes a gente elabora um novo documento porque a empresa não tem nada. E os clientes nossos também, a gente tem feito às vezes um novo base porque teve atualização, mudou uma coisa, mudou outra, a gente faz um novo documento base, incluindo dentro do corpo desse novo documento base o relatório anual do PCMSO ou até mesmo o análise global do PPRA, ok? Então é isso aí pessoal, PPRA e PCMSO não necessariamente precisa ser feito um novo documento, basta apenas fazer a análise global e o relatório anual do PCMSO e do PPRA, ok? Aproveita aí, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal que a gente vai estar sempre postando informações de segurança do trabalho para vocês. Um abraço!